Amém Que há pouco tempo Assim arranhou Era assim Que minha preta fazia Eu tava todo branco Com muita alegria Enquanto na sanzala Pai João Tamanhava Mãe preta mais uma lágrima Que enxugava Mãe preta Mãe preta A infante que na sanzala Trabalhava o seu valor Mãe preta e palada Fim prensa do senhor Enquanto na sanzala Trabalhava o seu amor Mãe preta e palada Fim prensa do senhor Mãe preta e palada 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 Fim prensa do senhor Mãe preta e palada Obrigado.